Hora certa, agora são 11 horas e 18 minutos, você acompanhando o programa da comunidade, o Agora, nessa segunda-feira maravilhosa, cheio de atrações, cheio de informações pra você. Olha, você ainda pode participar através do nosso WhatsApp, telefone tá aí na sua tela, que é o 991537959, pra você mandar as suas fotos da família, do final de semana, das festas que aconteceram, reunido com as famílias e também pode mandar denúncia. Pois é, mande sua denúncia, mande sua denúncia através do nosso WhatsApp, que a gente vai aí até a sua comunidade, mostrar sua rua, seu bairro, infraestrutura, tudo isso, porque é o nosso programa voltado ao jornalismo comunitário. E ainda tem o Agora premiado, ainda no programa de hoje, vamos ter o Agora premiado, porque o Josemar, o nosso organizador de mídias, tá trazendo aqui ó, entra aqui Josemar, vem cá rapaz, deixa eu te ajeitar aqui, fica aqui comigo, rapidinho. Tudo bem Josemar? Tudo ótimo. Tudo certo? Esse cara aqui ó, é ele que fica por trás do WhatsApp, ele que organiza tudo, ele que recebe as suas mensagens, as suas fotos, hein Josemar, tudo certinho mesmo? Tudo certo. Segunda-feira brava pra gente, tudo bem? Na sorte. Esse aqui veio de onde? Leis Amis. Leis Amis, olha aqui, liga, participa, Josemar acabou de trazer esse bolo maravilhoso, é um bolo, né? Posso falar assim? Sou da antiga. Aqui pro Carlinho aqui. É o que? Repete aí diretor. Mousse de cupuaçu com geleia de cupuaçu artesanal. Nossa senhora. Deixa eu tirar aqui do reflexo. Olha só, você pode ligar. Liga e participa agora pelo telefone 3307-3951 ou 3307-3952. Aquele alô especial pra Cris. Alô Cris e toda a sua equipe aí no Lezami. Lezami, ali certo, né? Lezami. Bom, mudando de assunto rapidinho, porque nós temos convidada aqui no programa de hoje com um tema muito importante, né? Com um tema muito importante pra você daí de casa, que vamos falar sobre o abandono de vulneráveis e outros temas também, né? A Márcia Lasmais tá recebendo aqui uma convidada muito especial com você, Marcinha. Obrigada, Walter. Realmente ela é muito especial por causa da difícil missão que ela tem. São 11 horas e 20 minutos, você que tá acompanhando o programa da comunidade. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios a doutora Juliana Tuma, delegada titulada Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. E vai conversar conosco hoje, né, doutora Juliana, sobre essa difícil missão. Ser delegado ou ser delegada, no caso, pra ser bem específica com relação ao gênero aqui, não é fácil. Porque todos os dias você tem que matar um leão, prestar serviço à comunidade, prestar satisfações à comunidade. Mas trabalhar com a violência, quando essa violência é contra a criança e ao adolescente, eu acho que é um pouquinho mais difícil, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Márcia. Obrigada pelo convite. Trabalhar com criança e adolescente, você tem que ter um olhar de muita percepção mesmo, né? O trabalho policial em si, por si, já requer um olhar muito atento. E o trabalho com criança e adolescente policial requer um olhar mais atento ainda. A gente convidou especialmente a doutora Juliana pra estar hoje conosco aqui, devido às ocorrências que nós trouxemos, que toda a mídia trouxe na semana passada e, infelizmente, nesse domingo agora, ontem, nós tivemos um outro caso. Você que acompanhou os noticiários na semana passada, viu aí que nós trouxemos o caso daquela menina de 4 anos, daquela criança de 4 anos, que foi resgatada pelo telhado, por policiais militares e que tinha ficado em casa durante todo o fim de semana. Um abandono que causou muita revolta, muita indignação, tanto aos vizinhos, você está acompanhando imagens agora aí do local, né? Tanto aos vizinhos, olha o momento do resgate da polícia militar e que teve que entrar pela casa, na casa pelo telhado, encontrou a criança trancada dentro de um quarto. Ela já estava aí pelo menos há uns dois dias, não é isso, doutora Juliana? É, a suspeita é de que seja dois dias aproximadamente. Essa criança corria o risco de morrer se os vizinhos não tivessem ligado e é acionada a polícia militar. Ela estava sem água, estava sem comida, estava toda suja e aí os policiais militares tiveram aí esse momento de inspiração, invadiram a casa, porque óbvio que tinha uma pessoa em risco lá dentro e a polícia precisa fazer isso mesmo. E graças aí a denúncias dos vizinhos. E aí a gente começa aí o primeiro momento aí dessa minha conversa com a senhora, nesse sentido. Quando é que os vizinhos têm que se meter sim, quando houve briga, quando houve discussão, quando tem suspeita de que tem uma criança sendo ali violentada, tanto psicologicamente quanto fisicamente? É, os vizinhos têm que se meter sempre, mas isso sempre denunciando as autoridades competentes, independente de onde esteja, de que bairro seja, de que lugar esteja, a violação de direitos de criança e adolescente deve ser denunciada às autoridades competentes. Seja a polícia militar, seja o conselho tutelar, seja a delegacia de proteção, seja a escola, a família deve, a família e os vizinhos devem denunciar isso. Não pode, é um dever de todos, está na Constituição Federal, está consubstanciado na carta magna de que esse dever é de todo mundo. Denunciou, a senhora foi lá com a equipe, fez ali as primeiras investigações. Como é que é o trato dessa criança quando chega na delegacia? Primeiro, essa criança é ouvida, né? O primeiro cuidado quando há uma violação de direito e evento crime envolvendo criança e adolescente é reestabelecer o bem-estar daquela criança. Se ela necessitar de cuidados médicos, se ela necessitar passar por um atendimento psicológico, se ela necessitar ser periciada pela ANL, esses primeiros cuidados é a delegacia de proteção que faz. E também a gente abriga quando é o caso de não ter uma família extensiva, a gente consegue encaminhar essa criança para um acolhimento institucional, porque essa criança tem que sair do seio do agressor. Isso é uma das atitudes mais importantes para a gente. Uma das coisas que o poder público sempre evita é tirar a criança dessa situação e de estar com a família. No caso dessa criança em especial, que nós mostramos as imagens agora há pouco, a problemática toda era mais grave. Por quê? Porque ela já tinha saído do poder da mãe e estava em poder da avó. E a avó, repetindo ali a conduta da mãe, que era usuária de drogas e já tinha abandonado a criança, também acabou abandonando mais uma vez essa criança dentro de um parto. Como é que a delegacia, junto com essas entidades, claro, beneficentes, que são maravilhosas para fazer esse atendimento, age nesses casos? É uma pena, porque no caso dessa criança não tem nenhum familiar para acuti-la. Ela já foi tirada da mãe, foi colocada na costa da avó e a avó também fez a mesma coisa. Como é que fica nesse caso? Nesse caso, ela fica à disposição da Justiça Estadual para que perceba e identifique qual o melhor caminho para ela. A Justiça irá decidir quem ficará com a guarda dessa criança, se ela será encaminhada para adoção, se ela permanecerá no acolhimento institucional, se ela irá para uma família extensiva, porque o corte familiar, ele é, em último caso, em respeito ao estatuto da criança e do adolescente. Sempre se evita isso, né? É isso que a doutora Juliana está querendo dizer aqui. Sempre se evita que essa criança saia do seio familiar, porque é muito traumático. Às vezes a gente pega uma criança como essa que você está acompanhando as imagens aí, aqui no nosso telão, e a gente diz assim para ela, você quer deixar a mamãe, quer deixar a vovó? Apesar da violência, apesar da agressividade, a lindade diz, não, eu não quero ir embora, eu quero ficar. A dependência emocional, né? A criança vitimizada, ela tem a dependência emocional com o agressor, ainda que ela esteja sendo maltratada, ainda que ela esteja sendo torturada, ela tem aquela dependência emocional com o agressor, e como a lei fala, que a última medida é realmente o corte familiar. Tenta haver e reinserir essa criança, ela deve, ela tem que ser, tem esse trabalho. Agora, olha só, você que está aí acompanhando o programa da Comunidade, estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, a delegada da, titulada da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, doutora Juliana Tuma, e você que está aí do outro lado pode fazer perguntas, 991537959 é o nosso telefone para contato, que é o nosso WhatsApp, você manda a sua mensagem, pergunta lá o que você quer saber, se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento para fazer para a doutora Juliana, pode fazer pelo nosso WhatsApp, o Josemar já está aqui na área, ele vai passar para a gente as perguntas para a gente passar para a doutora Juliana. Você também pode ligar pelo 3307-3951, 3307-3952. Agora a gente vai falar de criança e adolescente ainda, mas vamos mudar um pouco aí, vamos inverter um pouco a violência. Como é que tem que se agir quando essa violência parte do menor, parte do adolescente? A gente agora estava conversando sobre essa violência voltada para a criança, voltada para o adolescente, como é que a gente tem que conduzir a história quando é o menor. E eu lhe digo por que eu lhe digo isso. Muita gente me critica aqui quando a gente fala de menor e principalmente quando eu digo que o menor não tem que levar surra e nem tem que apanhar até morrer na rua de ninguém não, tá minha gente? E quando a gente noticiou aqui essa situação da criança, você que acompanha o programa da comunidade, acompanha os meus comentários, acompanha aí quando a gente fala de menor e muita gente diz, leva para a tua casa, né? Você viu aí como é que é a educação dessa criança de 4 anos e você percebeu como é que é a mãe dessa criança. Essa criança só viu violência. É por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente é protetivo sim com relação ao menor, com relação à criança e adolescente. Porque tem criança e adolescente que nunca conheceu nada de bom, só viu tudo o que de ruim tinha a família para oferecer. E aí eu pergunto, como é que tem que ser a atuação da sociedade com o menor infrator? Essa atribuição menores, autores de atos infracionais, ela é uma atribuição da delegacia especializada em apuração de atos infracionais, né? Cuja titularidade é da doutora Rita Tenório. E nessa delegacia a gente apura qualquer crime praticado, qualquer ato infracional praticado por menor, por criança ou adolescente, na verdade por adolescente, porque a partir da idade cronológica, o critério cronológico é 12 anos, porque antes disso é conselho tutelar, deve ser registrado na delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Qualquer violação de direito de adolescente será responsabilização da delegacia especializada em proteção. Então se esse menor é linchado, nós vamos atrás. É a delegacia de proteção que irá apurar. No caso, se o menor comete um ato infracional, é a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Tem que ser registrado e não fazer exercício arbitrário das próprias razões. Exercício arbitrário das próprias razões, essa, inclusive é crime, ela acabou de mencionar aqui um tipo penal, a gente diz assim tipo penal porque a gente diz lá, nós temos o código penal que é o que determina toda a nossa conduta que é passiva de punição por meio de crime, é a conduta que é ilegal, é uma conduta irregular e está previsto lá no nosso código penal. Então sair por aí batendo nos outros e achar que tem a razão para poder espancar as pessoas é exercício arbitrário das próprias razões e não pode fazer isso, porque você também é um criminoso. É importante que se diga isso, a gente tem uma muito pesada para julgar o outro, mas quando a gente comete a inflação, a gente tem uma mais leve. Não, mas eu posso pegar, ficar com troco, não é corrupção. Mas o dinheiro que é levado lá em Brasília é corrupção. Então tudo isso a gente precisa avaliar. Então vamos voltar aqui porque domingo agora a gente teve mais um caso, infelizmente, de outra criança que acabou sendo encontrada numa situação de abandono. Dessa vez a mãe dela saiu de casa no domingo, foi presa às 8 horas da manhã do domingo e tinha deixado a filha trancada em casa para consumir bebida alcoólica. Como é que estava essa questão? Esse flagrante de domingo, de ontem, os policiais foram acionados por vizinhos, que estão sempre atentos a essa situação e eles foram até a casa criança de 4 anos e estava sozinha dentro de casa e foi mais um flagrante lavrado na delegacia especializada de abandono de incapaz. É necessário que se esclareça, Márcia, que o abandono de incapaz é crime e cabe flagrante delito. Desse flagrante delito, ele cabe penitenciária, cabe prisão. Então não pode deixar a pessoa que está sob seu cuidado, autoridade, guarda, vigilância sozinha, que não possa, essa pessoa não pode se defender dos riscos do abandono. É importante que se fale isso. A mãe foi presa? A mãe foi presa, ela não permaneceu porque ela pagou fiança. Aí a gente pensa assim, pagou fiança, ficou impune, não é verdade. Essa mãe responderá, será penalizada criminalmente. Se o Ministério Público entender, ele denunciará essa mãe pelo abandono de incapaz porque ficou como substanciado e ficou bem sedimentado o flagrante delito. Porém, essa mãe, ela, pela legislação, cabe fiança. Pela pena que é de 6 meses a 3 anos, cabe fiança. Então foi arbitrada pela autoridade policial plantonista e essa mãe saiu, porém, responderá por isso. Pode ser presa ainda. É, pode ser presa ainda. A delegacia, ela faz aquele registro da ocorrência, né, ela faz aquele registro da ocorrência, mas a mulher, a mãe, ela termina, é um boletim policial, é um inquérito policial como qualquer outro. O inquérito manda para a justiça, não é isso? Sim, na verdade foi um flagrante mesmo. Se ela não tivesse pago a fiança, se ela não tivesse tido esse, a condição de pagar essa fiança, ela teria permanecido presa. O importante é que ela irá responder por isso e possivelmente será responsabilizada criminalmente por isso. A mãe saiu, a criança estava abandonada por essa mãe. Como é que fica a criança? Ela volta de novo para essa mãe? Não, essa criança vai para o acolhimento institucional, caso a gente não encontre uma família extensiva, porque, como eu disse, a quebra do vínculo é, em último caso, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Até para que a criança não se vitimize novamente, não haja uma revitimização dessa criança. Então, ou ela vai para o acolhimento institucional, ou ela vai para uma família extensiva, um tio, um irmão, mas isso tem que ser decidido pela justiça estadual. O que seria se revitimizar? Ela vai se vitimizar novamente. Ela já foi vítima do abandono, então você tira ela de um seio familiar, aí você revitimiza ela, você coloca ela como vítima novamente de um novo sofrimento. Dessa vez, ela tem esse carinho da família, na visãozinha da criança. É um carinho retirado da vida dela e isso é um trauma para ela. Já é uma violência psicológica, é uma violência emocional, a criança sofre. Então, a gente tenta fazer isso, a gente tenta, como a gente falou no início da conversa, mas é importante que se diga, porque criança você tem que ter um olhar, uma sensibilidade, você tem que ter um ouvido, até uma palavra mal colocada, a criança sofre novamente. Então, você tem que saber que aquela criança já é vítima, quando ela chega na delegacia, ela possivelmente já é vítima de um crime. Então, você já tem que ter aquele olhar, tem aquele cuidado da forma de falar e da forma de abordar. A abordagem é muito importante quando se trata de criança. Pois é, a gente vê lá a delegacia de proteção, que lá tem todo um cuidado, tem brinquedinho, tem quadrilho. É um ambiente completamente diferente de todos que a gente tem o hábito de ver por aí, né? A gente falou agora da violência sofrida pelas crianças, dos próprios familiares. Nós falamos de uma mãe, que foi ontem o caso de um flagrante, de uma avó que causou essa violência para a criança. Quando é que essa violência vem de pessoas estranhas à família, mas que convivem com a criança? Como reconhecer? Existe, assim, algum jeito, algum comportamento da criança que se possa ali identificar que aquela criança está sofrendo uma violência? Não, além disso, até porque quando chega o evento crime, nada funcionou, né? A escola, a família, nada funcionou. Então, se essa criança está em situação de risco, o conselho tutelar age, né? Tem os conselhos tutelares para todas as zonas da cidade. Então, quando essa criança está em uma situação de vulnerabilidade, é necessário que se acione também o conselho tutelar. Não só a delegacia especializada, porque o conselho tutelar, ele pode identificar se há um crime realmente ali. Então, você vai e aciona o conselho tutelar e até a escola, todos são responsáveis, como eu disse a você, né? Todo mundo é responsável por isso. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Juliana Tuma, que é a delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E eu acabei de fazer uma pergunta para ela com relação a essa responsabilidade. Como é que se identifica uma violência contra uma criança quando essa violência vem de terceiros à família? Estranhos, não é familiar. E aí a gente se lembra aqui daquela babá que foi presa, né? Também foi apresentada porque ela tinha ali indícios, inclusive, de psicopatia. A senhora chegou a usar, né? Essa palavra aí. Você está acompanhando agora as imagens dessa babá. Ela, a criança de sete anos, depois que a babá saiu de casa, acabou conversando com os pais, disse que era molestado pela criança e a Delegacia Especializada prendeu essa mulher e ela já estava trabalhando em uma outra casa como babá de novo. Como é que é que funciona isso? Sobre a primeira pergunta, mas é importante que se diga o seguinte, como é que você identifica? É muito difícil identificar, mas se você tem uma conexão, uma relação de confiança com aquela criança, ela vai te contar se você é um outro familiar, se você é um pai, uma mãe, uma professora, se você é uma amiga da família, você consegue identificar se ela tem relação de confiança e alterações de comportamento. Alterações de comportamento são indispensáveis de você identificar aquilo. Se você está atento ao seu filho, ao seu sobrinho, ao seu familiar, ao seu aluno. Então você identifica e leva isso ao conhecimento das autoridades. No caso da babá, é um pouco alheio a padronização de que existe, mas a autoria masculina, isso é inegável. A autoria masculina de crimes sexuais. Então, como é que foi percebendo isso? A mãe percebeu uma alteração de comportamento, mas quando foi indagar, acabou sendo seduzida, porque acontece isso pelo autor. O autor ganha confiança não só da criança, ele ganha confiança da mãe e do pai. Ele ganha confiança da mãe e do pai. Então ela foi ganhando a confiança, então ela foi dispensada por um outro motivo de dentro da casa. E quando ela saiu, e depois que ela levou ao nosso conhecimento, nós começamos um trabalho de investigação. E essa criança passou pela psicóloga, e a psicóloga imediatamente identificou resquícios de abuso, de abuso de vitimização sexual. Então daí a gente representou para a preventiva e conseguiu êxito no cumprimento do mandado. O que os pais precisam, é importante essa pergunta, o Ivan está aqui me perguntando, quais são os sinais? Tem alguma informação que o pai precisa ter? Como é que o pai lida com essa mulher? Como é que faz essa situação? Primeiro, assim, criança, o que ela geralmente demonstra, né? A parte da psicologia, ela demonstra introspecção, isolamento, apatia, alterações de sono. A criança demonstra, ela fica às vezes até agressiva. Então essa criança, se você percebe esse comportamento nela, alguma coisa está acontecendo. Às vezes ela é uma criança expansiva, uma criança extrovertida. E hoje ela começou a ficar introspectiva. Então o pai vai e vai atrás disso e percebe que realmente está acontecendo alguma coisa. A criança, ela sabe que aquilo é errado? Assim, a senhora está falando aí que a criança começa a ficar introspectiva, que é uma criança alegre, uma criança que brinca, uma criança que conversa, e do nada ela começa a ficar caladinha, já não dorme direito. Isso acontece com a criança, porque a própria criança percebe que tem alguma coisa errada acontecendo com ela? A vítima do abuso sexual, Márcia, ela se sente muito culpada. Ela acha que aquilo ali é culpa dela. Ela deu causa aquilo, ela sente muita vergonha. Então como ela sente muita vergonha, porque ela sabe que aquilo ali, como o autor geralmente diz, você não conte para ninguém. Então aquela criança sente muita vergonha. Então ela não vai relatar isso. Ela não vai relatar por medo, por vergonha e por se sentir culpada. Então vai do pai ter a relação de confiança. E até mesmo, até como a gente tocou no assunto da babá, é importante que a gente aborde como escolher essa profissional. É difícil escolher a profissional, é difícil você ter uma relação de confiança com aquela profissional, de colocar dentro da sua casa e cuidar do seu filho. Mas são alguns cuidados básicos que podem evitar essas coisas. Certidão de antecedentes criminais, uma coisa muito fácil de se pegar pela internet, checar na vizinhança aquele endereço que a candidata deu. Então, in loco, in loco, porque às vezes você vai no... Porque essa babá, por exemplo, ela tinha um histórico de uma relação bem sucedida empregatícia. Então não teve promotivo nenhum da saída dela. Só que, uma que poderia ter sido feito isso, fazer uma averiguação in loco no endereço que ela deu. Por que eu falei de pedofilia? Por que eu falei de transtorno? Porque ela tinha resquícios de transtorno, porque ela furtava brinquedo, ela gostava de estar no mundo infantil. Então tem, e é necessário que se esclareça que a pedofilia, isso não é crime, ela é um transtorno. Mas só que ela se manifesta nos tipos penais, do estupro de vulnerável, do abuso sexual. Então escolher a candidata, ver quem você deixa se aproximar do seu filho, isso é muito importante. Criança requer vigilância perene, vigilância constante. O tempo todo, não é só se ela está fazendo alguma coisa errada, não. É justamente verificar a conduta, o comportamento. É, o Ivan é radical. Está dizendo aqui por isso que eu sou radical, eu não contrato o babá. Ele tem a neta filha dele, que tem quatro aninhos também em casa, a Marina, e ele está, ele é assim. Voraz com relação a isso, acho que é por causa da nossa convivência, que a gente vê tanta coisa feia todos os dias, né? Que ele, ele doutrina, conte para o vôzinho, qualquer coisa, conta para o vôzinho. E é assim que tem que ser pai e mãe em casa também. Nós temos uma participação do telespectador, não é muito a ver com o assunto da delegacia, mas é um assunto com relação à criança. A senhora, antes de ser delegada, foi advogada, e esse telespectador quer fazer uma pergunta, eu acho que a gente consegue responder. São 11 horas e 40 minutos, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô? 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 Olá, muito bom dia. Pode fazer sua pergunta. Doutora, é assim, eu tive uma criança, teve três meses de idade, hoje, ela está com três anos. Está com cinco meses que a mãe veio e pegou ela e não está deixando eu manter contato com ela mais. E essa criança, ela está passando por um psicológico muito grande na cabeça dela. Até porque ela é muito apegada na gente. Eu já dei entrada pelo fórum, mas só está devagar, ainda não foi resolvido nada. E a criança, ela está tipo assim, sendo presa em casa de privado, por causa dela não está deixando a gente ter contato com a criança, e nem está deixando a criança ter contato com a vó dela por parte de pais. O que eu posso fazer? Eu já não aguento mais essa distância entre elas. Eu amo essa criança, tenho ela como minha filha, assim como ela também me tem como mãe. Muito obrigada pela participação. É um dilema, né? Ela vem com uma história difícil. É assim, Márcia, ainda que eu sou delegada agora, mas assim, eu sou bacharel em Direito, né, que é um requisito para o cargo. Então, assim, o que eu posso te responder da pergunta da telespectadora? É que, ainda que haja um vínculo afetivo dela com essa criança, não houve uma regulamentação da adoção, uma regulamentação da guarda. Então, como ela fez, ela foi ao fórum, ela entrou com o pedido, essa criança será avaliada, certamente, por uma equipe multidisciplinar da justiça, para ver em que família ela deve ficar e o juiz decidirá a guarda. É importante que se diga o seguinte, a lei prioriza o vínculo biológico. Isso aí é jurisprudencialmente majoritário. Então, a lei, ela contempla o vínculo biológico. Se ela não tomou, infelizmente, né, e digo isso, sinto muito, porque eu sei do vínculo afetivo que ela deve ter criado com essa criança, mas, se ela não regulamentou isso, ela não, ela estava ilegalmente com essa criança, na verdade, né, ela estava com uma guarda fática ilegal que não estava, o que ela pode fazer? Não é crime. A mãe estar com a filha dela, não é crime. Ela estaria, se a mãe fosse denunciar na delegacia, a mãe biológica, a mãe iria na delegacia e a gente ia registrar uma sonegação de incapaz. Então, eu estou te dizendo, assim, que a parte da telespectadora é uma parte que nos comove, porque a gente sabe do vínculo afetivo que se cria com uma criança. Mas não há uma regulamentação de guarda e ela tem realmente que requerer isso à justiça, requerer um apoio psicológico, num CRAS, num CRES, pedir um apoio, um assistente social, e ir atrás da guarda, da ação de guarda dela na justiça. Então, é uma situação complicada, a gente sabe que a criança tem aquela convivência com aquela família, mas se não é filho biológico, como a doutora Juliana está mencionando aqui, a justiça, os entendimentos dos tribunais superiores, o STF, o STJ, todos eles são pacíficos em dizer que quem tem que ficar foi a mãe que gestou, que colocou na barriga e que pariu a criança. Ela é que tem que ficar com a criança. Infelizmente, a gente sabe que é um rompimento, é uma violência, mas a mãe que botou no mundo é a mãe. E isso eu estou dizendo a mãe que botou no mundo porque a senhora não deixa de ser mãe, a senhora criou a criança, não deixa de ser mãe, mas é a mãe que botou no mundo que tem aí as defesas da justiça. Ainda que a gente tenha o ímpeto da gente fazer a justiça, a gente tenha o ímpeto de querer contemplar, a gente sabe que tem o coração e tudo, mas a gente não se sobrepõe à legislação. A legislação diz isso que a gente acabou de comentar. A legislação não diz que tem que ficar com aquela que ama mais, até porque a lei é fria, então tem que ir de acordo com a legislação. É, a lei é objetiva, né? É. São 11 horas e 44 minutos, você que está acompanhando aqui o programa da Comunidade, hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios a delegada Juliana Tuma falando de um assunto extremamente pontual, um assunto delicado de se discutir, mas inevitável, nós não podemos fugir dos nossos olhos, deixar que os nossos olhos se fechem diante dessas dificuldades que a gente vem enfrentando. Tem uma coisa que eu sempre digo aqui, viu, doutora, com relação à Secretaria de Assistência Social, que a gente não pode fechar os nossos olhos, né? Eu acho que não só a delegacia que tem essa autoridade atribuída por lei ali para cobrar essa responsabilidade dos pais e dos familiares, mas principalmente os vizinhos têm. Então, eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais, mas principalmente reiterasse essa obrigação que a sociedade tem de também fiscalizar os cuidados com as crianças. É, vamos reafirmar o que a gente começou. Não dá para falar de proteção sem prevenção. Então, é importante que se denunciem os crimes às autoridades competentes, mas é importante, muito mais importante, que esse crime não ocorra. Então, para que esse crime não ocorra, toda a sociedade tem que agir em caso de criança e adolescente e violações de direitos devem ser denunciadas. Mas o mais importante para toda a sociedade, para a família e para aquela criança e aquele ser em formação é que aquele crime não aconteça. E para isso, a gente depende da sociedade como um todo. Muito obrigada, doutora Juliana, mais uma vez, por ter vindo hoje. E sempre a gente agradece aqui todo esse cuidado que a doutora Juliana tem também quando recebe a gente lá na delegacia, né? Reforça os números, diga os números, por gentileza, de denúncia, de contato lá com a delegacia. Sim, as violações de direitos da criança e adolescente podem ser denunciadas através, por intermédio do Disque 100, do U81, da Polícia Civil, pelo telefone da permanência da delegacia, que é o 3656-8575. E no balcão da delegacia também nós temos um formulário de denúncia anônima que pode ser feito junto à delegacia e certamente serão apuradas, serão tomadas as devidas providências para a violação de direitos. Eu, olha, aliás, eu vou até contra a Constituição, que a Constituição proíbe ali a denúncia anônima, a denúncia não pode ser apócrifa, né? Como dizem, tem que ser uma denúncia assinada, mas eu sou plenamente favorável à denúncia anônima, acho que a denúncia anônima faz com que aquele cidadão que não tenha condições de se defender denuncie o que está errado, sem trazer risco à sua família e sem trazer risco à sua pessoa, né? É assim, no caso de criança e adolescente, é verdade, não pode ser apócrita, mas no caso de criança e adolescente, é importante que se diga que a maioria é ação penal pública incondicionada. Então, se eu tomo conhecimento como autoridade policial, tomo notícia de um evento crime, eu tenho que apurar esse crime. Não tem essa discricionalidade, não vou fazer. Como acontece, por exemplo, no caso de estupro, né? Caso de estupro das mulheres, a gente encerra. Olha, você está conferindo aí rapidamente aqui os telefones. 100-181-3656-8575, são os telefones de denúncia para você denunciar qualquer tipo de risco contra a criança e o adolescente. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Disponha, Marta. Disponha sempre. Muito obrigada pelo convite novamente. Obrigada, doutora Juliana. Você que está acompanhando o programa da comunidade, são 11h47, recebemos hoje aqui nos nossos estúdios a doutora Juliana Tuma, delegada da, titulada, Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, e, principalmente, trazendo esclarecimento com relação à nossa responsabilidade, a responsabilidade de todos, da sociedade, não só da polícia, não deixe que essa responsabilidade seja só dos investigadores, da Polícia Militar e da delegada, da Delegacia Especializada. É um trabalho conjunto, não tem condições da delegada, doutora Juliana Tuma, com a equipe dela, estar em cada uma das casas que tem criança. Então, nós somos olhos, nós somos fiscalizadores, todos devem, devem, eu não estou dizendo podem, devem denunciar qualquer tipo de violência. Infelizmente, mesmo que seja uma suspeita, mesmo que você está vendo ali uma criança que, de repente, brincava com seu filho e agora sumiu, ou então está em introspectiva, converse com a família, se a família não receber bem, procure a polícia. Porque é melhor a gente se indispor com um amigo ou com um vizinho do que deixar uma criança, a deixar uma criança sofrendo o abuso ou sofrendo uma violência. São 11h48, você que tem do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, a gente vai mudar de assunto agora e vai trazer uma informação sobre o incêndio, né, Valter, que aconteceu lá no Manoa. É isso mesmo, Marcelo Asmar. E olha, reforçando os telefones para você fazer a denúncia, né, com esse tema tão importante que é a criança e o adolescente, é o número 100, diz que denúncia 100, e 181. Esses números liguem para você fazer as denúncias. É o 3656 8575, delegacia, para você fazer a sua denúncia, você que acompanha aqui o programa da comunidade. A gente, claro, como a Márcia Asmar falou, a gente vai mudar de assunto, porque agora vamos ver as informações sobre um incêndio, né, uma explosão de uma botija de gás em um restaurante lá no bairro do Manoa, a zona norte da capital, a gente acompanha essas informações agora na tela. Eram 10 da manhã quando Deusineide tomou um susto. Na hora em que trocava o gás da cozinha do restaurante dela, houve um vazamento. O rapaz tinha acabado de vir entregar o gás, ao abrir, ele espirrou tudo e como é uma cozinha, né, um restaurante, já tinha fogão aceso com panelas no fogo, e com aquela exalação da botija tinha acabado de chegar, foi quando aconteceu tudo, explodiu tudo. Acho que, por sorte de Deus, a gente conseguiu se salvar, eu ia me auxiliar, entendeu? Tudo ficou destruído. O teto de PVC não suportou calor e caiu. Deusineide ainda tentou evitar o vazamento. A gente ainda tentou amenizar, né, tentou tampar aquela botija que estava fugindo, o gás, mas quando eu vi que ela ia exalar para o outro fogão, eu saí correndo. Quando a gente chegou na porta, ao sair já, ela já estava toda, o fogo já estava exalado dentro. Segundo os moradores, a viatura do Corpo de Bombeiros chegou 20 minutos depois. A rede elétrica no local foi interrompida. Ao todo, o Corpo de Bombeiros utilizou cerca de 3 mil litros de água para realizar o trabalho de rescaldo. Além do restaurante, que teve parte da estrutura comprometida, uma outra casa também foi atingida. A população já tinha havido, dado início aí no combate, e foi verificado aí que foi afetada essa lanchonete e a outra casa ao lado aí, parcialmente. Não havia ninguém na casa no momento do incêndio, mas uma pessoa que estava no restaurante teve queimaduras leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Está aí, então, os prejuízos aí para o restaurante, prejuízo para essa casa que fica ao lado desse restaurante. E o cuidado também fica para você saber manusear a botija de gás, que parece coisa simples, né? Parece um negócio assim tão simples, mas que tem que ter muita atenção, muito cuidado, seguir sempre as normas de segurança. A gente estava falando aqui sobre cuidado com crianças, né? Nós tivemos na semana passada um incêndio em Nucrosamia, onde uma criança, ela morreu, ela morreu queimada. Está aí, olha só, o cuidado com a botija de gás. Agora há pouco também soube o alerta para crianças que brincam em áreas perigosas com incêndio, brincam com fogo e tal, toda aquela tensão. E no caso aí, esse restaurante que teve a explosão dessa botija de gás, né? Causando prejuízo aí para os moradores, causando risco de vida também para as pessoas. E a gente vai mudar rapidamente de assunto, porque agora são 11 horas e 51 minutos. Acompanhe aqui, olha, para o Agora Premiado de hoje. O Agora Premiado, né? Um alô para a dona Cris. A dona Cris, né? Lá do Lesami, lá do Lesamis, lá do Parque 10, aqui esse bolo delicioso, viu, Márcia Lasma? Olha só esse bolo, é um mousse de cupuaçu com uma geleia de cupuaçu. Quando a gente fala, fica assim, olha, com a boca inundada de água. A gente fica com a boca inundada de água. Até a Nara pulou ali. A Nara deu um salto ali. Deixa eu mostrar aqui para a câmera aqui. Para tirar aqui os carnes. É um gato que está ali, né? Deixa eu mostrar direitinho aqui. É só ligar e participar. Liga e participa. 3-3-0-7. 3-3-0-7. Vamos ver. Deixa eu me posicionar aqui direitinho. Deixa eu jogar para cá. Não, acho que está pegando. Está não aqui? Ah, legal. 3-3-0-7. 3-3-0-7. 3-3-0-7. 3-3-0-7. 3-3-0-7. 3-3-0-7. 3-3-0-7. 3-9-5-2. Não é para dizer alô, viu, gente? Não é para dizer alô. É para dizer... Olha, está escrito aqui, ó. Lesamis. É lasami? É um S aqui. É um lesamis gourmet. Lesamis gourmet. Eita, quase que a boca não sai de tanta água na boca que eu estou aqui colhendo esse bolinho. São 11h34. Vamos para o intervalo rapidinho. Mas antes, dá uma olhadinha só nas fotos do WhatsApp que chegou para a gente agora de manhã seio. Olha só a criançada aí, o garotão. Rapaziada do futebol. Olha a massinha lá no vídeo. Olha só, pessoal, tudo assistindo. Não é só, no Rio Negro ali acompanhando também, mandando a fotinha ali com a família. Festejando ali o aniversário de 28 anos de alguém. Eita, parabéns para você. Essas são as fotos do WhatsApp. Liga, liga e manda para a gente 991-537-959. Daqui a pouco a gente volta com mais Agora para você. Tchau, tchau. Tchau. Eita. Eita. Tchau, tchau.